Meu coração resplandece no céu azul Eu vou viver na esfera de mim, não está longe Com o rabo de macaco, meu nome é Goku Eu quero voar pra um novo horizonte Cheio de aventuras com a puma Buscando as esferas do dragão Enfrentando vilões e torneios botando Essa sensação, sentido a minha vida está dando Mas quando a escuridão surge, quero que segure minha mão Veja toda imensidade Que é no seu coração É como se fosse esferas do dragão É tanto poder pra cada batimento Se eu perder, só te faço um desejo Ergo suas mãos Pra vencer a escuridão Ajudando pessoas no caminho me faz crescer Não sinto raiva de um inimigo Com o mestre Kameh aprendiz Então, em busca das esferas do dragão Sem saber, eu aceito casar contigo Vamos ver na nuvem voadora Como o mundo é lindo Se aproximar de mim, um grande perigo Eu posso lutar, mas isso sempre é teu sorriso Com o mestre Kamehameha Com o mestre Kamehameha Com o mestre Kamehameha Uma nova jornada me espera Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Veja toda imensidão Que há no seu coração É como se fosse esperança o dragão É tanto poder pra cada batimento Se eu perder só te faço um desejo Ergo suas mãos Pra vencer a escuridão É como se fosse esperança o dragão É como se fosse esperança o dragão